Os estudos revelam que, durante os milhões de anos do Paleolítico, nosso planeta passou por grandes mudanças climáticas. Assim, os povos nas diferentes regiões do mundo tiveram que se adaptar a essas mudanças, criando ou aperfeiçoando maneiras de viver e sobreviver. Nesse período, uma das maiores conquistas dos grupos humanos foi o controle do fogo. Suponha-se que, no princípio, eles procuraram manter aceso o fogo provocado ocasionalmente pela natureza. Por exemplo, as chamas nos galhos de uma árvore atingida por um raio. Depois, descobriram como produzir fogo pelo atrito entre pedaços de madeira ou lascas de pedra. O fogo foi utilizado de várias maneiras, seja para combater o frio intenso, iluminar ambientes escuros, afastar predadores e cozinhar alimentos. Esses usos de fogo continuam importantes até hoje. Na iluminação, por exemplo, o fogo foi utilizado até a invenção da lâmpada elétrica em 1879. Legenda Adriana Zanotto